Bom pessoal, eu cheguei aqui no apartamento que eu aluguei aqui em Israel, muito chique por sinal, vejam aqui a minha cama onde eu vou dormir, na cidade, no país de Jesus, e estou aqui feliz, muito, muito, muito cansado, não tem nem nome para o tamanho do meu cansaço, eu vou contar para vocês depois a aventura que foi chegar até aqui, vocês nem imaginam o que aconteceu até eu chegar até nesse lugar aqui, mas depois eu conto porque eu preciso descansar, bye bye. Estou começando aqui meu passeio por Israel, aqui é a vizinhança do apartamento onde eu estou, vou fazer uma panorâmica aqui para vocês verem onde é que eu estou, estou na, é, Hayakon, é, Rehov Hayakon, Rehov, eu estava bem cansado, falei espanhol, falei italiano, falei inglês, ai meu Deus, misturando as coisas, bom, então é Hayakon, é, Rehov Hayakon, essa é a avenida, eu vou andar por ela. Bom pessoal, eu estou aqui filmando o mar aqui, então, eu acho que Jesus deve ter andado por essas praias aqui, é, está de noite, já está escurecendo, eu vou dar uma boa volta, cansar o meu corpo para poder dormir, mas tem tanta coisa bonita para ver aqui que não dá vontade nem de, de, de parar, eu estou bem cansado, a viagem foi complicada, porque é, todo, o italiano adora falar italiano e não gosta de falar nem inglês, nem qualquer outra língua e eu tive que me virar dentro do avião até a Itália, falando italiano, mais ou menos, tentando ser o mais entendível possível, né, e, bom, quando eu cheguei aqui, é, eles me deram uma, é, um visto especial para entrar, que eu sou professor, então aí eu fiquei várias horas lá na, na Polícia Federal de Israel, vamos dizer assim, para receber o, a minha permissão para entrar, então tive que dar uma boa explicação do que que eu estava fazendo, porque eu estava sozinho, então pessoal, estou andando aqui a noite na praia, é super tranquilo, o pessoal aqui vive, assim, desfruta dos ambientes, o pessoal aqui é muito, nossa, nossa, dá para ver como eles são vivos, tem tudo para aproveitar, isso aqui, ó, ali, é o mar, está escuro, mas eu vou filmar ali para dentro da cidade, deixa eu ver as configurações, aqui, ó, ela é o mar, está escuro, mas eu vou filmar ali, aqui é o mar... ó, depois receio da cidade, vou criar um quinto filtro e infasão, que foram e enfim... Bom, ali tem umas tendas vermelhas E umas pessoas sentadas ali Na areia da praia fazendo, sei lá Conversando Desfrutando do sábado Desfrutando do sábado